Bom dia a todos, olha nas próximas semanas as chuvas vão se tornar mais abrangentes na região centro-oeste então as áreas de pastagens vão voltar a receber chuva pelo menos a partir da segunda metade do mês de outubro agora durante as últimas semanas as instabilidades já ocorreram de forma mais espalhada pela região e garantiram o aumento da disponibilidade hídrica do solo em grande parte do Mato Grosso do Sul e também grande parte do Mato Grosso e também da faixa mais ao sul do estado de Goiás nos próximos cinco dias chuvas mais isoladas e também pontuais que devem ficar restritas a metade oeste do estado do Mato Grosso e também grande parte do Mato Grosso do Sul só que dessa vez são chuvas mais fracas, pancadas isoladas e também irregulares nas áreas mais claras do mapa, tempo mais firme e dias ensolarados a partir da próxima semana é que essas chuvas conseguem avançar e se tornar mais abrangentes na região centro-oeste a formação de um canal de umidade volta a trazer chuva em grande parte da região só que os acumulados dessa vez são baixos e não passam de 15 milímetros principalmente no Mato Grosso do Sul nas demais áreas as pancadas seguem ainda mais fracas então no decorrer das próximas semanas as instabilidades até conseguem se tornar mais abrangentes na região centro-oeste mas as áreas de pastagens ainda devem receber chuva mais fraca em grande parte da região Mato Grosso do Sul